Esse samba só tem gente boa Há muito tempo eu não ia no samba Que tinha lá no seu lugar Lembro que era uma boa bagunça Gostosa de se frequentar Hoje eu tô ressabiado Com tudo que eu reparei E se perguntarem de dedo cruzado Afirmo que eu adorei Esse samba só tem gente boa Eu não sou doido, né? Esse samba só tem gente boa Esse samba só tem gente boa Esse samba só tem gente boa Vi o mão leve batendo a carteira na fila Pra pagar a conta Vi cigarrinho estranho talco sobre a mesa Meu Deus que afronta Vi o animal destruindo instrumento Achando que era normal Vi talarico cantando a casada A esposa do policial Esse samba só tem gente boa 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 Não vou mais nesse lugar É melhor eu ficar na minha casa à toa Esse samba só tem gente boa 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 Não quero ir nem sozinho Imagina levar a patroa Esse samba só tem gente boa Esse samba só tem gente boa Mamãe Maria pediu Você não obedeceu Saiu de casa fugido E pra vez de você cedeu Jurou que nunca voltava Que só desprezava o lugar que nasceu Jurou que nunca voltava Que só desprezava o lugar que nasceu Não seguiu as regras da casa Onde só quem manda é Maria Mamãe gosta de festejar Mamãe gosta de alegria Odeia todo desrespeito Não quer ser direito Sai fora e não chia Odeia todo desrespeito Não quer ser direito Sai fora e não chia Mamãe Maria pediu Você não obedeceu Saiu de casa fugido E pra vez de você cedeu Jurou que nunca voltava Que só desprezava o lugar que nasceu Jurou que nunca voltava Que só desprezava o lugar que nasceu Mamãe deixa tocar pagode Mamãe deixa bater tambor Não olha com indiferença Nem julga moral ou valor Mas não brinca com preta véia No terreiro dela tem que ter pudor Mas não brinca com preta véia No terreiro dela tem que ter pudor Mamãe Maria pediu Você não obedeceu Saiu de casa fugido E pra vez de você cedeu Jurou que nunca voltava Que só desprezava o lugar que nasceu Jurou que nunca voltava Que só desprezava o lugar que nasceu Reclamou da cama e comida Reclamou do pão e do café Saiu e se perdeu na vida Agora apertou Agora apertou Zé Mané Pediu pra voltar pro terreiro Que o trói era feio O baranguei ralé Pediu pra voltar pro terreiro Que o trói era feio O baranguei ralé Mamãe Maria pediu Você não obedeceu Você não obedeceu Saiu de casa fugido E pra vez de você cedeu Jurou que nunca voltava Que só desprezava o lugar que nasceu Jurou que nunca voltava Que só desprezava o lugar que nasceu Beleza! Boa noite! Boa noite a todos vocês Que estão acompanhando aqui A live de William Morim Meia hora de música autoral Hoje com homenagem Ao grande Adriano Mineiro Adriano Mineiro é o poeta Dos compositores de Minas Na terça nós fizemos Betinho Moreno Música maravilhosa E não menos hoje A música desse Ah! Detalhe! Ele me mandou uma música inédita Que ele fez É... E não apresentou ela ainda Então nós vamos apresentar Essa música pro mundo aqui Na live de William Morim O pessoal tá chegando aí Gente, tá chegando muita gente Eu vou dar um olá pra todo mundo Tá? Aqui meu tio Evandro A Luciene Gente, essa mulher canta muito Tá aí com a gente hoje Elayne Israel Primeira vez, Israel Seja muito bem-vindo, tá? Renatinha Kelly também Ah, é a Kelly Kelly Freitas é que tá de bebezinho A esposa do Enes Eu acho que é, né? Coisa maravilhosa, hein? Matheus, meu artista Tá aí Meu cantor Fagner Olha Carlos Roberto Legal Ó, meu maestro Tá aí o Luz Pessoal, vão chegando Vamos fazer nossa música Nós começamos aqui Com gente boa Só tem gente boa Um samba De William Morim Tá? Samba de William Morim Partido alto E Mamãe Maria Né? Sobre aquele filhinho rebelde Que não sabe o que é da vida, né? A gente vai dar um jeito nele Chegou a moça do Grupo Raça aí Edna Fernandes Raça Ah, eu gosto demais dessa mulher, gente Chique demais Gente, vamos curtindo aí, tá? Nós temos repertório cheio hoje É, bem especial Tá? Hoje nós vamos falar de Adriano Mineiro Tá? O cantor nova limense Maravilhoso O cara é bom demais Tá? Vamos agradecer a Ultranet, né? Pela força de sempre aí Pra deixar a gente fazer Essa live maravilhosa Né? Você quer uma internet de qualidade Né? Uma internet sem fio aí Só ligar 975141445 Beleza? É, vizinho meu aqui Bom, mas bom mesmo Tá? E agradecer também Meu patrocinador Meu tião Tião calçados e bolsas Esse conhece muito Meu irmão Quer um chinelo Quer um calçado Quer uma bolsa filé Tá vendendo até tapete agora O cara O cara tá virando na feira Já caí É Só ligar 99536141461 Tá? A partir de semana que vem Como já foi avisado Né? Vamos falar do nosso Nossa promoção aí Quem curtir Quem curtir É Compartilhar a nossa live Vai tá concorrendo a dois pares de chinelo Pra entregas em qualquer canto do Brasil Então vocês vão participando aí Que a gente vai mandando do lado de cá Beleza? Já falei demais? Vamos mandar agora Nossa segunda sequência de hoje Ao samba Essa música também tem presença de Adriano Mineiro De Adriano Mineiro Mas foi feito acho que a Quatro mãos É Acho que é isso mesmo Foi uma galera legal que fez essa música aí Essa música é minha De Tony Iria Adriano Mineiro Rony Bicho Solto Que já tá aí na live com a gente Sambista Almeida E Albert Mesa Farda Beleza? Tomara que vocês gostem É um sambinha legal Tá? Ao samba Exaltação ao samba Beleza Sérgio? Chega chegando A minha presida tá aí também Essa é sua também presida Samba é coisa da gente É um mantra que esclarece a mente Juntando tudo que apresenta Somos todos partes diferentes Mas o samba O samba é um samba Juntos somos mais fortes nessa corrente de aço Samba é mais que bom Samba é mais que bom É uma religião Que mexe com a alma da gente E o coração Sempre acelera De tanto prazer De tanto prazer Samba é conquista do humilde do compositor Que expõe em poesia A mais fina A mais fina flor A nossa razão Feito no terreiro Feito no terreiro É uma herança De nossos ancestrais Quem ama Quem ama o samba se entrega Sua raça recende e não nega É trevo de paz Ao samba Meu verso quis morar No seu refrão de amor Sua nota quis mudar o tom do meu verso de dor O que era estrofes de saudades Mudou pra rima de vontades E a poesia que era fria Invadiu sua harmonia Abraçados No mesmo refrão Plagiados Na mesma canção Que só cita as coisas mais belas do coração Que só cita as coisas mais belas do coração Sua nota virou os meus versos Meu verso virou o seu tom Tanto vida um poeta cantado E um samba do bom Ouve um samba recitado Abraçados no mesmo refrão Recitando e cantando Ligados na mesma canção Que só cita as coisas mais belas do coração Que só cita as coisas mais belas do coração Meu verso quis morar No seu refrão de amor Sua nota quis mudar o tom do meu verso de dor O que era estrofes de saudades Mudou pra rima de vontades E a poesia que era fria Invadiu sua harmonia Abraçados No mesmo refrão Plagiados Na mesma canção Que só citam as coisas mais belas do coração Que só citam as coisas mais belas do coração Sua nota virou os meus versos Sua nota virou os meus versos Meu verso virou o seu tom Tanto vida um poeta cantado E um samba do bom Ou um samba recitado Abraçados no mesmo refrão Recitando e cantando Ligados na mesma canção Que só cita as coisas mais belas do coração Que só cita as coisas mais belas do coração Meu verso quis morar No teu refrão de amor Beleza Chega chegando pessoal Chega chegando A gente vai fazendo aquele som bacana A música nós cantamos ao samba A música é escrita a várias mãos William Mourinho, Adriano Mineiro Rony Bicho Solto, Almeida Sambista e Albert Mesa Farta E essa segunda música chama Poesia e Canção Essa música é minha E de Dercília Souza A poetisa Beleza? Vamos curtindo aí Hoje nós vamos falar do grande sambista Nova Limense Vamos cantar a música dele Adriano Mineiro Canta muito Esse rapaz toca muito Ele tá lançando seu segundo CD já Tá galera? Vamos mandando seus recados aí pessoal Que depois naquela resenha A gente responde todo mundo Manda a música que vocês gostam Se alguém quiser fazer uma música Que a gente faz aqui de vez em quando Pode pedir aí Que a gente abra um espaço aqui E faz essa música Beleza? Só pedir Vamos lá Continuando aqui O nosso repertório de hoje Vamos fazer uma música que chama O Chuva Não é pra chamar a chuva não tá gente Mas é uma oração que eu imaginei Sobre Que eu imaginei sobre a chuva Sobre quem sofre Com as chuvas No início do ano a gente teve Muito problema com isso Hoje parece que o problema é um pouco maior Com essa pandemia aí Mas vamos fazer O Chuva Tá? É uma letra legalzinha Vocês vão gostar Tá bom? Vamos chegando Vamos mandando a mensagem A gente vai atendendo aqui Cecília tá aí O Chuva Eu sei que alimenta a minha vida Que faz minha terra agarrida Enfim amolece meu chão Talvez meu lugar Talvez meu lugar não seja o mais correto Mas é onde fiz o meu teto Mas é onde fiz o meu teto Segundo minha condição Assim que eu puder eu dou logo passagem Pra senhora mudar a paisagem Sem também levar meu grotão De chuva A chuva que desce Também faz o morro descer De chuva De chuva De chuva Se ninguém obedece A natureza ensina a viver De chuva De chuva De chuva A chuva que desce Também faz o morro descer De chuva De chuva De chuva Se ninguém obedece A natureza ensina a viver Oh chuva Oh chuva Eu sei que não foi por maldade Mas peço por caridade Não leve o que um dia foi meu Meu barraco treme ao ver seu clarão Seguido daquele trovão Que abala tudo ao meu redor Ô chuva, eu sei que alimenta minha vida Que faz minha terra agarrida Enfim amolece meu chão Talvez meu lugar não seja o mais correto Mas é onde fiz o meu teto Segundo minha condição Assim que eu puder eu dou logo passagem Pra senhora mudar a paisagem Sem também levar meu grotão De chuva, chuva, de chuê, chuê A chuva que desce também faz o povo descer De chuva, chuva, de chuê, chuê Se ninguém obedece a natureza ensina a viver De chuva, chuva, de chuê, chuê A chuva que desce também faz o povo descer De chuva, chuva, de chuê, chuê Se ninguém obedece a natureza ensina a viver Se ninguém obedece a natureza ensina a viver Se ninguém obedece a natureza ensina a viver Oh chuva, chuva abençoada, né? Coisa linda Essa música é um partido que eu fiz, né? Na época das chuvas achei muito interessante de fazer E gosto de fazer coisas assim Que tocam o coração Vamos falar hoje de Adriano Mineiro Adriano Mineiro O nosso poeta de compositores de Minas, hein? Vamos fazer essa homenagem Que esse cara conhece demais Ele é praticamente o arranjador Do pessoal do Compositores de Minas Muito bom, muito bom mesmo, cara Bom dia, música tarimbada Então vamos Eu vou esconder Minha felicidade De pensamentos maus De quem não me quer bem De quem me tem inveja De quem nunca aceitou que eu seja feliz E de quem diz Que é só sorte também Estranho porque ser feliz incomoda alguém Engano quem pensa que não pode ser feliz Também Machuca, mas é quem deseja um mal ao trem Esquece rancor, falsidade, bora fazer o bem Eu quero esperar O amor vencer Lealdade, ver Gerar felicidade Torcer Pra quem não quer meu bem Esperar o perdão De quem não agradei Vibrar Com o samba que encanta amor A vitória do homem bom Sobre o opressor Todos os povos Todos os povos unidos Se dando as mãos Como iguais Como irmãos É assim que eu sonhei Esperar Esperar O amor vencer Lealdade, ver Gerar felicidade Torcer Pra quem não quer meu bem Esperar o perdão De quem não agradei Vibrar Beleza A partir de semana que vem A gente vai fazer terça-feira Aí quem se atrasar um pouquinho Né Quem Chegar mais tarde Consegue assistir Não Fazer uma hora de live Tá beleza Com músicas Autorais Né E vamos atender Vamos ver se eu consigo atender Se me mandar um pouco antes Pelo menos dois pedidos De músicas Sem ser músicas autorais Tá beleza Eu já tô devendo Por alto aqui Tô devendo a Edna E tô devendo O Serginho Vamos fazer a música dele Tá na terça-feira Vou dar uma ensaiada legal aqui Ver se faz ela Com o maior capricho possível Tá Sérgio E Sérgio e Edna Tá Aí quem quiser Nas próximas lives Já vai me pedindo A gente vai fazendo aqui Aos poucos Tá bom Porque a intenção da live É mostrar a música autoral A gente vai fazendo a música aqui Pra Diversificar um pouquinho Tá bom E vocês vão guardando As músicas aí Beleza Chegamos a nosso Segundo terço Segundo terço da live No segundo terço da live É quando a gente canta A música do nosso homenageado Nosso homenageado Chamado Adriano Mineiro Cantor Na Valimense Que conhece muito Ele lançou no segundo CD Agora já O cara Tem muita manha Me mandou uma música Que ele não apresentou ainda E que eu tenho Essa honra De apresentá-la ao mundo Muito legal Essa música é só dele Tá De Adriano Mineiro Ela chama Eu rogo a Deus Adriano Mineiro Desde já Muito obrigado Por ter cedido a música É um prazer enorme Cantar a música De você Música sua Que suas músicas São muito boas E esse presente Que você me deu Aqui ainda Inédito Coisa Ficou fino Tá Vamos tentar fazer Com a maior Dignidade Foi preparado Com o maior carinho Tá bom Tomara que você goste Da execução Tá jóia Música Eu rogo a Deus De Adriano Mineiro Deus me livre Da ganância e da inveja Deus me livre De tudo que é ruim Deus me livre Da fofoca e da miséria De pessoas Que só querem ver meu fim Deus me dê Sempre a luz da inteligência E que nunca Falti a inspiração Deus clareia Até meus inimigos Pois é triste Vê-los na escuridão Deus me dê Sempre entendimento E que nunca Que o mal se afaste Para sempre da minha vida Eu rogo a Deus E a Virgem Maria Que a tempestade vai Vem a calmaria Eu rogo a Deus E a Virgem Maria Que o anjo bom Seja sempre o meu guia Seja sempre o meu guia Deus me livre Da ganância e da inveja Deus me livre Deus me livre De tudo que é ruim Deus me livre Da fofoca e da miséria De pessoas Que só querem ver meu fim Deus me dê Sempre a luz da inteligência Deus me livre Em que nunca Falte a inspiração Deus clareia Até meus inimigos Pois é triste Vê-los na escuridão Deus me dê Sempre o entendimento Em que nunca Nesta vida Falte o pão Deus proteja Os meus filhos Minha vida Deus perdoa Os pecados Do meu coração Eu rogo a Deus E a Virgem Maria Só quero paz Mais amor e alegria Eu rogo a Deus E a Virgem Maria Que o mal se afaste Para sempre Da minha vida Eu rogo a Deus E a Virgem Maria Que a tempestade Vai e vem a calmaria Eu rogo a Deus E a Virgem Maria Que um anjo bom Seja sempre o meu guia Adriano Mineiro Rogo a Deus Sinta-se homenageado Adriano Mineiro Música maravilhosa Uma prece maravilhosa Né gente Muito bom Que Deus abençoe Sua inspiração Viu rapaz Que você continue Essa pessoa maravilhosa Que é Tá bom Quem gostou da homenagem Quem gostou da música Do Adriano Mineiro Dá um toque aí Dá um olá Fala gostei Dessa prece Em forma de música Que esse rapaz fez Beleza Quase chegando No finalzinho Pessoal Vai dar tempo Nem de enjoar de mim Vamos fechar então Mais uma tarimbada aí Ó Meu mestre Valdez Tá aí Vai mandando mensagens aí Tá gente Que a gente responde depois Faz aquela resenha Maravilhosa Sobre a live de hoje Quero saber se vocês gostaram Qual música gostaram Igual músicos querem ouvir Que que foi Que que há Se é parceiro É parceiro Bom não vacila Que que foi Que que há Combinou Combinado Não pode faltar Que que foi Que que há Se é parceiro É parceiro Bom não vacila Que que foi Que que há Combinou Combinado Não pode faltar Cê me pede Dinheiro emprestado Jurando que não vai furar E que em certa data Acerta comigo Pra eu confiar E eu na confiança Suas finanças Tô sempre a salvar Mas vejo meu dinheiro Noutro paradeiro Pra quem trabalha Que que foi Que que há Se é parceiro É parceiro Bom não vacila Que que foi Que que há Combinou Combinado Não pode faltar Que que foi Que que há Se é parceiro É parceiro Bom não vacila Que que foi Que que há Combinou Combinado Não pode faltar Eu vou na sua casa E te chamo Pra ficar Pro samba Tocar Já tá tudo ligado Meu som tá plugado É só encostar Mas você fura o feio E eu no desespero Na mão vou ficar Se você se ausenta Perdeu paciência Não vem reclamar Que que foi Que que há Se é parceiro É parceiro Bom não vacila Que que foi Que que há Combinou Combinado Não pode faltar Que que foi Que que há Se é parceiro É parceiro Bom não vacila Que que foi Que que há Combinou Combinado Não pode faltar Que que foi Que 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 há Que que foi Que que há Se é parceiro É parceiro Bom não vacila Que que foi Que que há Combinou Combinado Não pode faltar Que que foi Que que há Se é parceiro É parceiro É parceiro Bom não vacila Que que foi Que que há Combinou Combinado Não pode faltar Boa, o que é que foi, o que é que há de William Mourinho Partido alto que todo mundo gosta Muito bom Pessoal, vamos encerrando assim 20, 30, encerrando mais uma live Uma meia hora de live de William Mourinho Muito obrigado a Adriano Mineiro Por ter cedido a música Obrigado a todos vocês que assistiram Que me acompanharam do Emílio Sofim Quem entrou só pra dar um olá Aquilo é muito obrigado E quem vai comentar depois e assistir depois Muito obrigado por estar precisando do meu trabalho Tá bom? Agradeço demais Mais um agradecimento aqui a Ultranet Que mantém essa internet Sustentando aqui pra gente Pra gente Fazer essa live maravilhosa Telefone 975141445 Precisou de Wi-Fi Precisou de Internet Wi-Fi, é só falar com eles Tião, calçados e bolsas Vocês precisarem comprar bolsa, tapete, chinelo Tudo, calçados Tudo que vocês estiverem precisando aí Da ideia no tião Só ligar 953 99536 1461 Vamos encerrar então Vamos encerrar com a música de William Mourinho Chamada Beijo roubado Alguém já roubou beijo aí? Hã? Hã? Sei não, hein? Beijo Oh, vai ver Alguém já teve beijo roubado também, né? Tem disso, né? Vamos fechar então com um beijo roubado Música de William Mourinho Beleza Muito boa noite a vocês Romantismo no ar Seu sorriso me balançou O seu jeito me conquistou Pena que posso só olhar E no sonho te desejar Desejar um beijinho seu Um beijinho roubado ou não Sente seu corpo junto ao meu E a batida do coração Todo acelerado com beijo roubado E medo de ter Me enganado um momento Com seu sentimento Com seu bem querer Mas no sonho acontece Seu corpo amolece Se entrega ao meu Sentimento profundo O maior desse mundo É você e eu Eu Moreninha 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 Oh, moreninha Moreninha Sei que é tarde, mas sempre é bom Sente seu rosto até curar As palavras sinceras vem Emoção para pelo ar Moreninha Eu quero ver Se eu conquisto Sua atenção Sente seu corpo junto ao meu E a batida do coração Todo acelerado Com beijo roubado E medo de ter Me enganado um momento Com seu sentimento Com seu bem querer Mas no sonho acontece Seu corpo amolece Se entrega ao meu Sentimento profundo O maior desse mundo É você e eu Todo acelerado Com beijo roubado E medo de ter Me enganado um momento Com seu sentimento Com seu bem querer Mas no sonho acontece Seu corpo amolece Se entrega ao meu Sentimento profundo O maior desse mundo É você e eu Eu Moreninha Oh moreninha 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 Beleza, beleza, beleza Encerrando aqui Mais uma live de William Mourinho Meia hora de música autoral Um beijão a todos Tenham um ótimo final de semana Né Um ótimo final de semana Um ótimo feriado Fiquem com Deus E até terça-feira que vem Terça-feira que vem Uma hora de live De William Mourinho Beleza Então quem chegou Quem chega sempre no finalzinho Dá pra chegar e aproveitar bastante ainda Tá Tenha uma ótima noite Tá gente Abençoado pra vocês Tchau Tchau